Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Pitu e hoje eu tô aqui pra contar uma dica e um segredo Então meninas, vocês estão sempre comentando e tal da hidratação E algumas até dizem que com o tempo a hidratação parece que não dá mais o mesmo efeito E essas coisinhas que eu escuto bastante E hoje eu vou falar aí uma dica de salão pra vocês A hidratação que realmente funciona, tá? Que realmente você vai sentir a diferença, como é que ela é feita E meu marido já começou com barulho normal Mas enfim, vamos lá Primeiro passo pra fazer uma hidratação perfeita, você precisa lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos Anti-resíduos, não de limpeza profunda, tá? Tem diferença sim O shampoo que eu uso é esse daqui, que é anti-resíduos E ele eu ganhei aí, lá no comecinho da sancia, tinha um shampoo que eu não largo Porque ele meio que é mil e um, tá? Ele, cheiro inibido de cheiro, pra quem usa ele é ótimo Pra quem fuma é ótimo Pra quem trabalha com gordura, com certo tipo de alimentação Ou certo tipo de química, quem é um problema de cabelo Ele é ótimo Ele tira esse cheiro Com um tempinho que você for usando Parece que o cabelo costuma vai te dar um cheiro Ele também é anti-resíduos, tá? Ele também tem um tipo de queratina própria E não que seja assim, própria Que não faça mal pro cabelo Mas é um tipo de quantidade de queratina hidrolisada Que vai, ao invés de ele tá carregando o seu cabelo Com o máximo Ele vai carregando aos pouquinhos, né? Vai dando a carga de queratina Meio aos pouquinhos Conforme você vai lavando E isso vai tratando e hidratando Ao contrário de alguns outros shampoos Que eu escuto falando por aí Tá? Por que que eu tô esclarecendo isso? Porque Quando eu falei que é um tipo de queratina Às vezes quando a gente fala, sabe? A ansiedade de falar tanto no produto É tão grande Que você começa a falar E aí você vai falando Não vai pensando nas palavras que você tá falando E aí pessoas Totalmente assim Invejosas Começam a produzir E fabricar mentiras Acusando que você está mentindo Tá? Quando eu disse que ele tem um tipo de queratina Que não faz mal ao cabelo Eu pesquisei Tá? Além de ter Ele ganho todas as suas coxilas Do produto É... Coxilas aí pra profissionais Não foi a coxila pra vendedor Tá? Eu descobri Que ele tem um tipo de queratina hidrolisada Que é o tipo de queratina ideal Para os cabelos Tá? Acho que agora você vai entender E que ele deposita Essa queratina A quantidade que ele tem É uma quantidade que você usa diariamente Ele vai repor Essa queratina Todos os dias Um pouquinho Como se fosse 100% de queratina Que você tem que dar no cabelo Um mês Aí você vai lá De 15, 15 dias E taca ela no cabelo Ele já vai ter esse cuidado De Taca essa queratina Vamos te dizer Pontinho por pontinho Pontinho por pontinho Pontinho por pontinho Até alcançar esse 100% de queratina Que você tá no cabelo E ficou no mês Entendeu? Então vamos voltar Então você vai lavar E puxa pro antivesíquios E depois disso Você não vai passar condicionador Não vai passar creme de pentear Você vai Secar, né? Apertando a toalha Nada de espregar Você vai secar Então você vai usar Hidratação Nutrição É... Restauração É... Recuperação Da sua preferência E depois você vai Só lavar Com água Né? Com água fria Não gelado, tá? Com água fria Ou Em temperatura ambiente Que seria mais ou menos Amorna Não indico amorna Porque algumas pessoas Colocam muito morna E chega a ficar quente É extrair o cabelo, tá? Acerta mais ou menos É aquela temperatura De quebrar o gelo da água E tirar o produto Com o chuveirinho Tá? Senta lá E tira aquele produto Com o chuveirinho Que ele vai enxaguar melhor E depois sim Direto no chuveiro É assim que se faz Uma hidratação E saúde Tchau 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 Tchau